Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Plena Financeiramente, eu sou a Lita e esse aqui é um canal específico para eu mostrar como é que eu faço a minha organização financeira com esse método Cash Stuffing e outros métodos e tudo misturado, porque o método Cash Stuffing é um método que está sendo muito utilizado no exterior, então os gringos tudo nos Estados Unidos, Canadá e outros países também, eles utilizam esse método a partir de um fichário e aí você guarda o dinheiro fisicamente. Mas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Pix e a gente tem outros recursos, sabe? Que eu entendi, pessoalmente eu acredito que não deve ter muitos desses recursos de organização lá no exterior, por isso eles fazem assim. E acho que também o segundo motivo de eles guardarem no papel é porque quando a gente utiliza o cartão, é muito fácil da gente gastar bem rápido, sabe? E aí eles, as meninas, que a maioria é um público feminino, então elas falam, gente, é muito fácil a gente utilizar lá e pagar no cartão. Então, quando você está com o dinheiro, você tem mais controle, você vê o dinheiro indo embora, sabe? Então, por isso. Primeiramente também eu queria agradecer muito os novos inscritos no canal, os comentários, eu fiquei muito feliz, eu não esperava que tivesse o tanto que teve em pouco tempo, eu fiquei animada com isso. Muito obrigada mesmo, eu vou responder, eu vou comentar e curtir também. E essa outra coisa aqui, primeiro, esse vídeo aqui é sobre a organização de agosto, ok? Mas primeiro eu vou dar algumas explicações e depois eu vou partir para a organização. Eu quero primeiramente pedir desculpas também, nossa, eu estou falando primeiro demais, tá? Desculpa por isso também. Por conta que ficou, acho que o mês de junho, julho, sem nenhum vídeo, sem nenhuma publicação. Eu sou nova com essa coisa de canal, eu também faço os vídeos no meu celular, por isso que eu não posso nem mostrar o aplicativo, eu mexendo no aplicativo, ok? Porque como eu gravo pelo próprio celular, então não tem como eu acabar mostrando, por isso eu acabo escrevendo tudo aqui para vocês, tá bom? E eu não sei quando é que eu vou ter dinheiro suficiente para poder investir em alguma câmera ou algo parecido. Então até lá a gente vai se virar com o que tem. Outra coisa é que exatamente por ser no celular, por mais que meu celular tenha muita memória, muito espaço, eu já uso muito do meu espaço, é por isso inclusive que eu comprei um celular com muito espaço. Mas eu já uso muito do meu espaço e aí encheu, e eu tinha que tirar as coisas, inclusive eu não tinha meio que lugar para guardar, que eu não queria tirar as fotos, e eu também não tinha que, eu não queria tirar os vídeos que eu tinha gravado, inclusive eu tinha que voltar nesses vídeos que eu gravei nos vídeos, porque eu também ia editar no celular. E aí é por esse motivo, sabe? Que deu uma demorada, que eu fiquei morrendo de preguiça de ter que procurar e vasculhar para colocar quais eram os vídeos que eu tinha que deixar no celular e tal, então por isso que deu uma demorada. E também foi final de semestre, então assim, fiquei por conta da faculdade, e depois disso eu acabei viajando para a casa dos meus pais, que é em outra cidade, eu estou aqui na casa da minha tia para a faculdade, para terminar a faculdade. Então esse cenário aqui bonitinho são as coisas dela, na verdade, tá bom? É tudo dela, ela tem uma casa linda e maravilhosa, aí eu estou aproveitando. E aí como eu estava na casa dos meus pais, eu fiquei assim, não dá para eu gravar lá, além de mais que, na verdade, ninguém está sabendo que eu faço esses vídeos, eu não sei se um dia eles vão achar linda, inclusive eu estou usando mais como apelido. Por quê? Como a gente fala sobre finanças, e essa outra coisa, esse método, esse estilo de vídeo, ele normalmente não é por conta que as pessoas são intimas, é porque o vídeo é assim, eu achei tão legal, eu fiquei segura de poder fazer desse método, desse jeito, porque não sei dizer se eu sou tímida, mas eu acho que é mais aquela coisa de, nossa, se expor na internet ou algo parecido e tal, e eu não queria muito isso. Então eu achei esse um jeito bem legal da gente poder falar sobre os assuntos, e eu senti que eu tenho certa privacidade, sabe? Por isso, inclusive, que eu não falo nomes e tal. E eu também prefiro deixar sem ninguém saber, porque aí eu me sinto mais tranquila, sabe? Por conta disso. E também como a gente fala de finanças, não sou uma pessoa importante pra alguém, algum hacker ir atrás de mim, mas eu ainda continuo com as minhas paranoias. Por isso. Outra coisa, então, acho que é isso até o momento, então eu estava na casa dos meus pais, então lá eu não estava gravando nem nada. Então eu acho que no momento é isso. Ah tá, agora como é que vai ser esse vídeo aqui de organização? É o seguinte, normalmente eu recebo, né, porque eu recebo bolsa, eu não trabalho, eu sou estudante, e eu recebo bolsa de iniciação científica, que inclusive, pra acabar esse semestre, eu tenho que correr atrás de outra bolsa, ou ir atrás de um emprego mesmo. E meus pais me mandam uns 200 reais só. Por conta disso, é... Ah tá, por conta disso, normalmente eu acabo querendo organizar logo, quando eu acabo recebendo. Ah tá, esse vídeo aqui eu me inspirei em outra... Nossa, que confusão. Acho que eu vou cortar tudo, vou cortar tudo. É, beleza. Então, esses vídeos que eu faço, são todos simulações, ok? O vídeo de hoje em específico, eu me inspirei em outra... Em outro canal também, de... De Cash Stuffing, que é a menina brasileira, é Lares Finança, algo assim. Eu achei muito legal, por conta que ela estava pensando pelo mesmo que eu passo, e é por isso também que vocês não tiveram vídeos, que é, a gente quer organizar logo nossas finanças, sabe? E eu faço tudo nas caixinhas do Nubank, eu faço tudo online. Então, por conta disso, é... Eu quero fazer logo. Aí eu fico assim, nossa, mas eu não posso fazer porque eu tenho que gravar, sabe? Então, ou eu acabo fazendo e aí eu não gravo e vocês ficam sem conteúdo. Então, ela achou esse método de acompanhar com vocês a organização do que ela vai fazer ou do que ela já fez. Eu vou escrever aqui aquilo que eu já fiz, na verdade, tá bom? Então, eu me inspirei nisso pra poder mostrar. E aí vocês vão ver aqui os valores e ver como funciona. E depois eu vou fazer a simulação. Por quê? Eu não tenho binder, como eu acabei explicando, não tenho fichário, não pretendo comprar no momento, porque é muito caro. Não é muito caro, mas é caro. E eu tenho outras prioridades, certo? E eu não tenho muita grana pra isso. Então, eu decidi fazer simulações de como eu organizo nas caixinhas do Nubem. Por quê? Eu já tô acostumada, já é de boas pra mim. Eu decidi começar esse canal muito mais pra trazer o conteúdo da gringa pro Brasil, porque são poucas brasileiras que estão fazendo. Até agora começou... Quando eu comecei a procurar, eu tinha achado só uma. E agora acho que já tem, com o meu canal, devem ter uns 4 canais em português, sabe? Ou a 5. Mas ainda é pouco. Então, eu quis trazer pra mostrar às vezes esse novo método e também como é que a gente pode adaptar, sabe? Então, eu faço muito mais a simulação e vou apresentar pra vocês outros jeitos de organizar as finanças e tal. Então, eu vou começar agora a segunda parte do vídeo, que é como eu organizei as minhas finanças de agosto. Tudo bem? Eu fiz tudo na caixinha do Nubank. Então, deixa eu só procurar aqui as minhas anotações. Ok. Eu vou... Lembra... Eu fiz um orçamento. Tem um dos meus primeiros vídeos aqui, é o orçamento. Eu me basei nesse orçamento todos os meses. Aquilo é o meu objetivo, né? De todos os meses guardar o dinheiro daquela maneira, com aqueles valores. Então, não vai mudar muito. O que muda, eu acredito que são os investimentos diversos. Porque tem as padas das despesas fixas, das despesas variáveis. Depois sobra o dinheiro, que são as minhas economias, né? Que eu estaria meio que investindo. Assim, esse é outro motivo pra eu guardar nas caixinhas de um turno no Nubank, porque lá rende. Quando a gente guarda no dinheiro físico, não rende nada. Então, por mais que é bem pouco, que lá você pode colocar a partir de um real, então eu fico feliz de já ter um real lá parado. Entende? Esse é outro motivo. Ok. Então, aí tem as despesas fixas, despesas variáveis, e tem a quantia que eu vou distribuir pra os meus diversos objetivos. E aí, essas quantias, esses meus objetivos, essas outras economias, é esses valores que vai mudar. Porque cada mês, eu vou estar colocando em um lugar diferente, sabe? E aí, e também pode mudar, e cada mês também, pode acabar mudando também alguns valores, por conta da estratégia que eu vou estar tomando naquele mês, pra organizar as finanças. Então, bora aqui. Estamos no mês de agosto. Hoje é dia 12, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e hoje mesmo que eu fiz também o balanço das minhas caixinhas do Nubank. Dia 12, do 8 de 2023. Não sei quando é que eu vou terminar de editar e postar. Então, pra vocês já terem uma noção. Agosto de 8 de 2023. Bora começar pelas despesas fixas. Despesas fixas. E aí, como funciona? Eu separei pela categoria. Certo. Aí, a data, no caso, é a data de hoje mesmo. Aí, aqui é o saldo inicial. Saldo inicial é quanto eu já tinha nas minhas caixinhas, quanto eu já tinha guardado. Aí, eu vou falar o valor que eu adicionei. O valor que eu adicionei. E o saldo final, né? O saldo total ou o balanço. Que é o valor que... O que ficou no final, né? Gente, aqui, então, eu vou... Talvez não fique tão bonitinho assim. Mas, a gente vai conseguir entender que é o objetivo, tá? É que vocês entendam o método. E como vocês podem ver, é uma folha bem simples de papel, caneta. Então, acho que vai ficar até mais simples do que eu imaginava. Eu sou cristã, então, nossa, graças a Deus por conta que, cara, o mês de junho, então, julho, foi só Deus. Porque bagunç... Não é que bagunçou, mas bagunçou. Não bagunçou porque eu já tenho bastante... Algumas contas eu já tenho adiantado e tal, mas... Eu acabei no acampamento com a minha prima e nesse acampamento eu tive que pagar as inscrições e tudo mais. Foi 550 ao todo. E eu não tinha 550. Felizmente, a minha tia, ela acabou me dando uma oferta, ou você pode considerar que é um presente, sabe? Mas aí, eu também conversei com a minha psicóloga, eu mudei com a minha psicóloga, que eu fazia quatro sessões ao mês, 50 cada. E aí, eu conversei com ela pra gente fazer duas sessões por mês, semana sim, semana não, que aí eu vou gastar só 100 reais no mês e aí eu posso usar esse dinheiro pra outras coisas, porque, por exemplo, eu tirei de, eu já tinha acumulado uma boa quantia na caixinha dela, então eu tirei da caixinha dela pra completar o valor do acampamento, sabe? Ainda bem, é por isso que eu acho muito bom esse método, que você vai acumulando assim, e é porque a minha reserva de emergência não é muito cheia e eu também não tenho muito de imprevistos. Então, e eu prefiro priorizar os outros pra eu já ficar tranquila nos outros, sabe? Então, acabou que eu tirei lá e deu tudo certo, felizmente. Mas também, por exemplo, eu fui pra casa dos meus pais, né, e lá eu gasto muito dinheiro, porque é uma cidade maior, e eu tenho que ir de Uber pra todo lado e tal, e eu acabei gastando, tipo, comprando mais coisa, e, tipo, vai ser dia dos pais amanhã, mesmo, eu se esmeio, tipo, do presente do aniversário do meu pai, que eu queria dar uma gravata preta pra ele, e, tipo, até consegui fazer eles comprarem, mas não acharam a gravata preta que eu queria, aí eu troquei a cor lá e tal, só que aí eu fui, eu ainda queria que ele tivesse uma gravata preta por conta que é bonita e vai combinar com tudo, e aí por conta disso eu fui lá e gastei na gravata, e eu tô feliz, não tô arrependida, porque foi bem bonita a gravata, e ele vai ter a gravata preta que eu queria. É outro, mas ainda assim é muito bonita. Então, tudo bem, tudo isso pra dizer como é que Deus é que me banca por conta que, cara, saiu tudo fora do orçamento e eu gastei bem mais do que eu tinha, ok? É só isso, esse é o resumo. Então, eu começo com o dízimo. O valor que eu já tinha era setenta e seis, setenta reais e sessenta e seis centavos, que é esse aqui na verdade é o dízimo do mês passado que eu ainda não entreguei pra igreja. Aí, eu coloquei noventa por conta que a minha bolsa da faculdade é setecentos e meu pai me passa duzentos, né? Como eu eu só tiro o dízimo quando eu recebo. Então, ao todo dá noventa. Aí, por isso que eu já separei aqui noventa e o total disso deu centos e sessenta e sessenta e seis. Então, depois eu vou ir no banco, eu vou sacar esse valor, né? Eu guardei isso na caixinha do Nubank aí depois eu vou me organizar porque aí eu vou tirar da caixinha, guardei lá pra organizar, vou tirar da caixinha, vou mandar pra outra conta minha que não é o Nubank porque só que no Nubank você paga. Então, eu vou mandar pra minha conta do Bradesco e aí lá eu vou sacar eu vou no centro eu vou sacar esse valor e algum outro valor pra entregar pra igreja porque por mais que dá pra fazer pix também pra entregar o dízimo eu prefiro ainda no papel porque eu não sei eu sinto que eu tô realmente entregando ali, sabe? eu prefiro ok depois vem o RU que é o restaurante universitário eu já tinha 52,70 vou dizer que eu coloquei 50 então eu fiquei com 102,70 centavos no saldo total aí esse daqui também é um valor que eu quero sacar que eu vou sacar na verdade eu já saquei ele tá bom gente? eu nem na verdade eu nem coloquei eu já tinha uma nota de 50 e eu já tô usando por conta que é do mês de agosto porque eu prefiro eu tenho uma bolsinha onde eu coloco esses 50 reais e aí eu sei que o dinheiro dessa bolsinha é só pra eu gastar nesse restaurante então ela não mistura com os outros outro dinheiro pra não mistura com nenhum outro valor com outra categoria e aí quando eu não gasto depois sobra um dinheiro lá dentro eu sei que é pra pro restaurante sabe? eu tenho certeza eu fico mais tranquila assim que eu não vou gastar o dinheiro do restaurante tem vezes que eu gasto sim porque eu não tenho outro dinheiro no momento mas pelo menos eu fico consciente que nossa eu tô gastando o dinheiro do restaurante eu vou ficar sem almoçar basicamente isso aí depois vem o telefone que é pra eu pagar com minha conta de telefone eu já tinha 120 e 51 na verdade eu ainda não paguei a desse mês então eu vou pagar aí a minha conta ela tá na casa dos 52 53 ela antes era 45 e aqui já vai outra dica inclusive se você puder em todas as suas contas de despesas fixas tudo que você tiver que pagar guarde um valor a mais do que o valor que você paga porque minha conta era 45 mas eu pagava eu guardava 50 reais sempre então era tipo 5 reais ou 4 reais e alguns centavos a mais que eu guardava se você puder guardar bem mais melhor ainda aí o que aconteceu ela subiu aumentou quando ela aumentou deu aquele mini desespero porque eu falei meu Deus do céu bagunçou todo o meu orçamento ainda mais que eu já não tenho dinheiro mas não bagunçou muito porque como eu já tinha colocado mais dinheiro do que eu precisava pagar porque essas são as contas que você que eu guardo lá pra guardar pra separar mas depois eu tiro sabe pra eu pagar o que eu tenho que pagar ele acaba nem rendendo direito mas aí como eu sempre tinha colocado um pouco a mais tinha um valor lá a mais então me deu tempo de eu pagar a conta que aumentou de eu respirar e de reorganizar minhas finanças por isso que eu acho que é uma boa por conta que quando você pega de surpresa você já tá preparado entende? e aí você não fica meu Deus vou ter que tirar dinheiro de onde não tem não porque você já tem dinheiro lá acumulado e você acumula sem perceber sabe? eu acho que essa é a parte boa que você acaba acumulando sem perceber aí ao todo ficou telefone ficou 175 e 51 e também eu gosto de ter um a dois meses das minhas contas adiantadas por isso que tá bem alto aqui porque eu prefiro ter tipo pra por exemplo quando eu tiver que pagar ou quando eu gastar mais em algum momento sem eu perceber de forma impulsiva eu consigo ficar mais tranquila de que eu ainda tenho dinheiro pra pagar as minhas contas as contas que precisam ser pagas sabe? não tô e aí eu fico mais de boas porque acontece gente acontece então eu tô preparando pra isso aí o valor da casa ou da minha tia porque é um valor simbólico gente eu moro com ela tem só 3 reais tinha né 3 reais 66 coloco 50 eu entrego pra ela 50 reais pra casa porque ela que banca a casa eu não tenho muita grana e ela mora ela que banca tudo então é muito mais simbólico do que realmente pagar alguma coisa sabe? ela tá me deixando eu morar aqui de favor e tal aí ficou então 53 e 66 centavos e sim eu queria poder entregar mais só que não tá dando não tá dando ok Disney Plus que eu divido com o meu amigo ou melhor ele divide comigo eu já tinha 6 reais 12 e 14 ao todo é 15 reais aí eu pago 5 aí eu adicionei 6 e ao todo ficou 12 e 14 aí a psicóloga então a psicóloga eu já tinha 155 e 65 por conta disso eu deixei em branco porque esse valor aqui que se eu vou gastar 100 reais esse mês eu já tenho 155 antes eu tinha 400 400 e tantos e tal porque eu tava adiantando eu ainda vou adiantar mas esse mês não deu gente por conta que esse mês por conta do mês passado que eu gastei mais fiquei apertada mas eu pude respirar pra pagar o que eu tinha que pagar porque já já tenho aqui né então continuou viu só como é bom tô tranquila aqui eu tenho dinheiro pra pagar ela não vou ficar sem essa aqui é a oferta da minha amiga que tá viajando aí eu tinha 1,17 e eu adicionei 120 aí ficou 121,17 e essas são as despesas fixas certo? essas são as despesas fixas vou colocar agora as despesas variáveis despesas variáveis as despesas variáveis são aquelas que assim gente isso dá a maior confusão vou fazer um vídeo só pra eu poder explicar o meu método o que eu entendo sobre isso as despesas variáveis né que sempre pode mudar a cada mês então supermercado eu já tinha 21,40 adicionei mais 20 fiquei com 41,40 higiene eu coloquei 10,15 eu já tinha 10,15 adicionei mais 10 e agora eu tô com 20,15 aí eu tenho meu Deus aí eu tenho a categoria de gastar mas a categoria de gastar como eu já gastei então eu deixei em branco também beleza? quando eu tiver mais eu coloco mais e agora vem as economias nossa deu umas manchinhas gente mas a gente vai se virar assim mesmo economias ou sinking funds lá na gringa elas chamam de sinking funds eu tô chamando de fundo de amortecimento ou economias sabe tem vários nomes mas eu vou deixar economias no momento porque é bem mais fácil não chega a ser investimento por conta que é diferente aqui você tá eu tô guardando pra gastar sabe esses valores que eu tô guardando é pra gastar tá como investimento porque eles estão sendo investidos na caixinha só que como elas guardam no fichário quando tá no fichário você não tá investindo porque lá não tá rendendo nada entende? então é diferente por isso que não tô como não tô dizendo que é investimento mas quando você guarda na caixinha ou em algum lugar específico rende acaba sendo então a categoria aí tem o saldo inicial tem o valor adicionado e tem o saldo total ou saldo final ou balanço tem um monte de nome de fiança tem que escolher um vocabulário pra mim mas também a gente tem que ir pelo vocabulário que mais é utilizado né então a categoria é reserva de emergência reserva de emergência eu tinha só uma caixinha de reserva de emergência e eu criei mais outra por quê? vou explicar a caixinha de reserva de emergência no Dumenk é a única caixinha que você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser então o que acontecia sempre que eu tava precisando de dinheiro de imprevisto que não era emergência emergência eu tirava de lá aconteceu que zerei minha conta e deu entende? e eu fiquei muito assim nossa sem graça que eu zerei minha conta não quero quero que tenha algum dinheiro o objetivo é ter algum dinheiro aí eu acabei decidir criar outra caixinha que é mais difícil de tirar porque as caixinhas do Dumenk é assim só reserva de emergência você tira quando quiser as outras só dá pra tirar o dinheiro nos dias úteis e isso ainda por cima só sai no dia se você tirar antes do meio dia entre 9 horas e meio dia se você sacar entre 9 horas e meio dia cai no mesmo dia cai na hora mas se você sacar depois pedir pra resgatar depois só vai cair no próximo dia útil entendeu? aí por isso que eu vivia tirando a reserva de emergência meu orçamento pra reserva de emergência é 40 reais aí o que eu decidi fazer eu já tinha na reserva de emergência aberta 8,88 e na outra eu tinha 1,28 então esses 40 reais eu decidi dividir 30 na que eu posso tirar a hora que eu quiser porque é bom sempre ter um dinheiro disponível mesmo e eu coloquei 10 na outra pra eu esquecer desses 10 reais porque o objetivo é você esquecer da reserva de emergência o certo seria eu ter uma de imprevistos e uma de reserva de emergência mas no momento eu não tenho muito dinheiro então a gente vai do jeito que dá então o saldo meu total ficou 30 reais e 88 e aqui ficou 11,28 o outro é a aposentadoria aqui eu fico 146,39 que já tinha né aí eu adicionei 20 reais aposentadoria ou independência ou independência financeira quanto mais colocar melhor mas nas nossas limitações a gente coloca um pouquinho 166,39 e educação gente educação eu tive eu tinha 200 e tanto na educação o que aconteceu eu tive que sacar pra me bancar então na educação como eu tinha 200 e tanto eu falei né eu tenho que repor o dinheiro que eu tinha né normalmente meu orçamento é 90 aí eu coloquei então 150 então agora eu tô com 163 e 24 um pouquinho mas vamos chegar lá porque já tinha que tá dando quase uns 300 aqui gente o que é que é educação por exemplo eu quero tirar carteira eu quero fazer mais uns cursos que vai acabar sendo privado e eu quero alguma tinha alguma outra coisa acho que é o TCC monografia mas eu acho que tinha alguma outra coisa que eu ia pagar também então assim educação na verdade é tudo aquilo pra ainda mais que eu sou estudante a gente tá no início assim da vida e tal é muito importante investir em educação pra que eu possa ter bons melhores empregos eu me sentir mais segura e também poder construir um currículo mais legal sabe mas é muito mais pra eu poder me sentir mais segura mesmo e aí o dinheiro meu Deus vai sair dessa conta aí esses aqui são as categorias mais principais sabe que eu gosto da Mipop e aí elas sempre se recomendam essas categorias são as principais que você tem que tirar quando você tá investindo e tudo mais aí agora vem as categorias que essas próximas aqui é as que vai variar sabe por conta disso todo mês essas categorias que eu vou escrever vai variar na verdade por conta disso eu nem vou escrever todas eu vou escrever só aquelas que eu coloquei o dinheiro porque são muitas tá bom mas todas elas já tinham um valor anterior mas aquelas que eu vou falar agora que eu coloquei foi o casamento da minha amiga ela vai casar em outubro e eu quero conseguir quatrocentos reais pra dar conta de no casamento e não sei mais o que por isso eu tenho que colocar tipo muito dinheiro de uma vez só aí eu já tinha cento e oitenta graças a Deus e eu adicionei mais sessenta e agora eu tô com duzentos e quarenta passei da metade mas ainda é pouco porque é bancar a viagem gente e o outro são as fotos da minha formatura que a gente tem que pagar todo mês agora já com esse semestre e eu já tinha cento e cinco e oitenta e um e eu adicionei mais o que sobrou na verdade gente é mesmo eu esqueci de avisar porque na verdade eu até esqueci de anotar mas aqui eu tinha só seiscentos e setenta reais porque eu tinha gastado mais do que devia dando que eu falei que eu gastei mais aí eu tinha só uns seiscentos e alguma coisa setenta e tantos eu acho pra distribuir por isso que eu tava assim nossa eu tenho que distribuir logo essa grana senão eu vou acabar gastando sem perceber entende e aí isso aqui foi o que acabou sobrando porque eu já tinha e eu vou eu ainda tenho que pagar esse mês eu ainda não paguei eu tenho que correr pra pagar aí e no momento é isso inclusive os onze reais que eu vou pegar lá vou até colocar aqui nas fotos porque eu preciso de esses dois são as prioridades desse semestre até dezembro até janeiro assim basicamente porque acho que o pagamento é até janeiro se eu lembro bem são seis parcelas a gente começou em julho então acho que é até dezembro mas esses dois aqui tem que estar pagos no casamento mesmo em outubro então mais cedo ainda né e é isso gente é assim que ficou é assim que ficou as minhas caixinhas do bem que tá com esses valores certinho dessa maneira então mês que vem mesmo isso tudo vai mudar porque eu vou sacar os valores então eu tenho que até vou reanotar por mês que eu vou até mostrar tudo de novo o saldo que vai tá o quanto eu vou colocar que normalmente é despesas fixas a maioria é sempre o mesmo valor as despesas variáveis o meu orçamento também é mas a gente vai ver mais mudanças por aqui assim e eu vou acabar sacando vou pagar o que eu tenho que pagar e aqui mais é onde vocês vão ver mais acumulando em economias mas é onde mais vai acumular o objetivo é acumular em economias e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver mais alguma pergunta pode colocar aí embaixo eu acho que o vídeo dessa vez ficou bem longo nossa ficou mesmo eu espero que vocês tenham gostado e no momento é isso eu vou repetir todos esses valores na verdade eu vou acabar repetindo na simulação que eu vou fazer com as notas de papel que eu imprimi eu sinto que eu tenho que imprimir mais e que eu vou colocar como é que chama nos envelopes tudo bonitinho porque a graça é mostrar como é que funciona aquilo eu acho tão lindo eu queria poder comprar eu ainda vou comprar mas vai demorar porque não é minha prioridade sabe vou comprar mas vai demorar e eu acho tão lindo organizar assim e tal e eu acho que motiva sabe eu acho que essa é a graça por conta que o fichário quando é bonito assim você quer ficar mexendo você quer ficar lá acumulando você também tem os challenges que são os desafios então você acaba querendo mais sabe e é espero que vocês tenham gostado muito obrigada e tchau vejo vocês na próxima e tchau e tchau e tchau